O século XVI se iniciou na Escócia com grandes mudanças. A reforma na Escócia foi um movimento repleto de coragem, perseverança e dor, mas que marcou para sempre a história daquele país. No século XVI, a Escócia era dominada pela Igreja Romana, que controlava terras, riquezas e o poder sobre o povo. A corrupção que envolvia parte do clero, os abusos de poder e a opressão religiosa deixavam a população em um estado de constante privação espiritual. O acesso às Escrituras era restrito e as práticas da Igreja estavam distantes dos ensinamentos originais de Cristo. Nesse contexto, surgiu a figura de John Knox, um homem cujo nome se tornaria sinônimo de coragem e fé inabalável. Nox, ex-sacerdote católico, encontrou a verdadeira fé na pregação da Reforma Protestante, particularmente sob a influência de João Calvino em Genebra. Sua visão de uma igreja centrada nas Escrituras, sem os abusos da hierarquia clerical, incendiou seu coração e determinou sua visão de vida. Levar o verdadeiro Evangelho à Escócia. No entanto, o caminho de Knox foi marcado por sofrimento e resistência feroz. Ele foi preso devido aos seus sermões e condenado à escravidão sendo colocado para remar nas galés, por seu envolvimento com a Reforma. Durante seu cativeiro, enfrentou enormes privações físicas e espirituais. Ainda assim, sua fé permaneceu inquebrantável e ele orava continuamente por sua nação. Essa devoção era tamanha que, anos mais tarde, a própria rainha da Escócia, Mary Stuart, declarou Temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos reunidos da Europa. Essa frase revela o impacto profundo que John Knox tinha na vida espiritual e política da Escócia. Ao retornar à sua terra natal, em 1559, Knox encontrou um país à beira de um confronto entre a velha fé romana e as ideias reformistas que se espalhavam rapidamente por todo o país. Ele pregava com um fervor incomparável, denunciando os abusos da igreja e proclamando a necessidade de uma volta às escrituras e de uma vida espiritual moldada aos princípios contidos nas sagradas escrituras. Sua mensagem ecoava entre os nobres e os camponeses, homens e mulheres comuns, que ansiavam por uma fé mais pura e verdadeira. Mas a luta pela Reforma na Escócia não seria fácil. A rainha Maria, ou Mary da Escócia, uma fervorosa romanista, via Knox como uma ameaça mortal à sua autoridade e à unidade religiosa de seu reino. Ela tentou, de todas as formas, silenciar o movimento reformador, ordenando perseguições severas. Muitos seguidores de Knox enfrentaram prisões, tortura e até execuções por sua fé, sendo muitos torturados e queimados vivos. Mas, apesar do medo e das ameaças, o movimento protestante crescia. Homens e mulheres corajosos se reuniam em segredo para ouvir a palavra de Deus e receber os confortos das escrituras, mesmo que isso significasse arriscar suas próprias vidas. John Knox, incansável, continuava a pregar e a desafiar a opressão religiosa. Sua liderança foi fundamental para organizar e fortalecer o movimento reformador em toda a Escócia. A pregação da palavra era acompanhada de orações fervorosas e uma confiança absoluta na soberania de Deus. Knox acreditava que o poder de Cristo prevaleceria sobre qualquer oposição terrena. Em 1560, o parlamento escocês, pressionado pela crescente onda de apoio ao protestantismo e pela coragem de líderes como Knox aprovou um decreto que transformou a Escócia em uma nação protestante. A igreja romana foi desestabelecida e o presbiterianismo, baseado nos ensinamentos de João Calvino e nas ideias de Knox, foi adotado como nova religião oficial da Escócia. Esse foi um marco decisivo para todo o país. Entretanto, a vitória não veio sem grandes sacrifícios. Muitos perderam suas vidas nas lutas pela liberdade religiosa. Reformadores foram perseguidos, torturados e mortos pela fé que professavam. No entanto, em meio a todo o sofrimento, o povo escocês encontrou força na promessa de um evangelho puro e livre da corrupção eclesiástica. A reforma na Escócia transformou não apenas a religião, mas também a sociedade como um todo. O presbiterianismo, em sua ênfase na igualdade entre ministros e na liderança colegiada, trouxe um novo espírito de comunidade e responsabilidade compartilhada. As escrituras, antes restritas, tornaram-se a bússola espiritual de uma nação inteira. Homens e mulheres podiam ler a Bíblia em sua própria língua, refletir sobre suas verdades e viver de acordo com a vontade de Deus. A vitória da reforma na Escócia é um testemunho impressionante de fé, coragem e resistência. John Knox e seus seguidores enfrentaram a perseguição com uma fé inabalável e uma determinação feroz de ver a verdade de Cristo prevalecer em todo o país. Eles desafiaram não apenas o poder religioso da Igreja Romana, mas também o poder político de uma rainha disposta a usar todos os meios para manter o poder e o controle sobre a população. Contudo, eles acreditavam que a sua luta era justa e que Deus estava ao seu lado. No final, a reforma na Escócia não foi apenas uma mudança religiosa, foi uma revolução espiritual que libertou o povo da opressão e trouxe uma nova era de liberdade para adorar a Deus, conforme as Escrituras. A coragem de John Knox e de todos aqueles que o seguiram deixou um legado profundo e duradouro. Eles provaram que, com fé e determinação, mesmo as maiores potências do mundo não podem resistir ao poder das orações e da verdade de Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto